Seguinte, ninguém começa com uma câmera profissional, sabe? Eu acho que começar com uma câmera profissional é até um problema. Se você não tem experiência com fotografia, não começou a fotografar, é muito bom que você não tenha uma câmera profissional na sua mão, porque eu acho que você vai empacar. Você vai olhar aquele tanto de botão, aquele tanto de recurso, você vai falar assim, meu Deus, isso aqui não é pra mim, não. Então agradeça se você tem aí apenas um celular na sua mão, pra você começar, porque, como eu já disse, várias fotos minhas publicadas foram através da minha primeira câmera, a Sonyzinha, aquela pequenininha. O importante é explorar o equipamento e entender as limitações dele. Por exemplo, a minha Sony, na época, pequenininha, eu sabia que se eu chegasse muito perto do bicho e tirasse uma foto com flash, fazia uma sombra na foto. Então eu tinha que me afastar um pouco, tirar a foto focada e depois, no computador, aproximar com o zoom digital e cortar a foto. E tá tudo bem, sabe? O importante é explorar o equipamento, entender as limitações e priorizar o foco nos olhos dos animais. Isso aí já vai fazer a diferença pra sua fotografia ser utilizável em relatórios. Fof, 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 fof.